Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei do lançamento da Dior Joy Eu tô com uma amostra dele aqui, então eu já fiz alguns testes com ela E agora eu vou contar pra vocês o que eu achei, enfim, desse lançamento Então, pra iniciar, quem não for inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho pra receber as notificações Dá aquele joinha e deixa um comentário aqui pra mim, você que já testou Ou você que tá na expectativa ainda de testar, enfim, o que você achou desse perfume Então, pra começar, né, Joy significa alegria E eu busquei informações a respeito desse perfume Até pra entender qual que seria a proposta da Dior quando fez esse lançamento, né E, assim, pelo que eu li, o Christian Dior, ele dizia, né, que ele queria não só transmitir beleza pras mulheres Mas ele também queria que elas se sentissem alegres e felizes Então, o perfumista, quando criou esse perfume, ele pensou em transmitir sensação de alegria, né Então, por isso que foi dado esse nome Joy O frasco, eu acho que é um frasco até, assim, apesar de ser bonito e elegante É um frasco simples, né, redondinho, tal, parece que a tampa tem um eminha Enfim, é um clássico Dior, né, mas eu acho que é um, assim, simplista, porém bonito A proposta dele, então, é ser um perfume, assim, um floral, talvez mais aquático, né Um pouco mais voltado pra quem gosta de perfumes leves, pra quem gosta de perfumes frescos E aí, por isso, a propaganda deles é toda meio aquática, assim, né E aí eles fizeram uma parceria com a atriz Jennifer Lawrence, que é lindíssima E aí eles falam muito da cor dos olhos dela, né, que transmite a sensação de mar, de água Enfim, porque bate, é um azul bem forte, assim Por isso que ela faz a propaganda na água, no mar, com aquele fundo azul E aí, pra transmitir essa sensação de refrescância e de alegria E eu achei que casou bem com a proposta do perfume Então, vamos falar das notas dele Então, ele é um floral amadeirado, amiscarado, né As notas de topo são bergamota, tangerina As notas de coração, rosa de gracê, jasmin Nas notas de fundo, tem sândalo, cedro, amiscar branco e patchouli Então, assim, a saída dele é um floral bem refrescante, assim Um floral meio adocicado, mas você não sente fruta nenhuma mesmo nele Eu, basicamente, quase não senti essa tangerina, essa bergamota Talvez esse azedinho que tem nele, que venha dessa tangerina Mas eu não consigo identificar que é uma tangerina, sabe Então, eu acho que essa questão das flores acaba tomando conta dele E dá aquele azedinho, aquele cítrico de fundo, assim Que você acaba sentindo como se não fosse um perfume nada doce Mas é um floral gostoso, um floral aconchegante Aí, depois de um certo tempo, esse floral dá uma evoluída E ele fica meio cremosinho, assim Talvez por causa desse sândalo que ele tem O patchouli, eu acho que deixa ele um pouco mais refrescante Mas não é aquele perfume, ó, meu Deus, o frescor Que nem a gente tá acostumado com os perfumes da Chanel, né Que quando tem patchouli, tem aquele patchouli mais forte Mais refrescantão mesmo Ele não, ele é um refrescante mais confortável, tá Pra mim, que gosto de florais, que gosto dessa proposta De perfumes mais leves E perfumes que fiquem ali na pele o tempo todo Mas que não necessariamente exalem horrores Eu curti muito esse lançamento Achei que ele é um clássico Eu acho que ele casa tanto com mulheres meninas jovens Quanto mulheres mais maduras Então acho que ele consegue atingir todas as idades É um perfume que você consegue usar no dia a dia Que você consegue usar à noite Pessoas que buscam umas fragrâncias mais leves Mas que tenham uma elegância Com certeza vão gostar dele, tá Em relação a se parecer com algum perfume Eu li, né, andei lendo que algumas pessoas Comparam ele ao Allure da Chanel E eu super concordei Porque eu já tive o Allure Tanto o Parfum quanto o Toilete E eu acho que ele tá no meio dos dois Entre o Parfum e o Toilete O Parfum ele era um pouco mais cremoso, mais fechado O Toilete é aquele floral um pouco mais aberto Mas se parecem Então eu acho sim que ele tem uma grande semelhança Até por causa desse fundo meio cremoso dele Então eu colocaria ele no meio, sabe Saindo do Toilete, indo pro Parfum Vem o Joy Então ele tem sim uma lembrança olfativa Porém, eu acho que ele é um pouco mais leve Tem uma proposta um pouco mais floral Até mesmo do que o Allure Em relação a fixação Pelos testes que eu fiz na minha pele Que é uma pele até boa pra fixar Não tem muito problema com fixação Ele fixou de seis a oito horas tranquilamente Ele exala bem na primeira hora E depois ele fica mais rente à pele Ele não é um perfume que é pra chegar chegando Ele é um perfume mais confortável mesmo E super me agradou, assim, esse lançamento Achei uma delícia Com certeza Eu teria o frasco dele E, assim, na verdade Como eu tenho já outros, assim, parecidos Com essa proposta Por isso que eu acabei não adquirindo ele Até o momento Mas é um perfume que eu teria, assim, tranquilamente, tá Então eu indico, sim, pra quem tá procurando floral Pra quem tiver aí buscando um perfume Que dê pra usar no dia a dia Ou que esteja procurando um perfume mais confortável E acho que essa transmissão de alegria aí Que a Dior quer Eu acho que consegue transmitir com ele, sim Porque você se sente, assim, aconchegante, sabe Acho que aconchego traz alegria, né Então é um perfume que eu indicaria, assim, pra quem tá buscando um floral Um perfume mais intimista Porém elegante, gostoso Que dê pra usar em qualquer momento No mais, acho que é isso, né As considerações que eu tenho pra fazer dele Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo Pra você que já testou Conta aí pra mim o que você achou dele Enfim, qual foi a percepção que você teve Se tem a ver aqui com a percepção que eu tive, né Ou se teve alguma outra observação, enfim, que você fez Aí que pode ser que você me falando Eu pense, ó, é verdade, tem razão Então é isso, gente, muito obrigada Espero muito que vocês tenham curtido Não deixa de dar aquele joinha Um super beijo E até os próximos Tchau, tchau